Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é o Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui em contenda no Paraná, onde eu tô participando de um evento da melhor idade. Gente, é com o Tony Matias aqui. Vamos juntos! Aqui ele falou assim, ó, que o bairro da melhor idade tem tudo que tem lugar. Mas igual gente dos quatro cantos do Tony Matias, ele veio conferir. Vocês são do Brasil? Jota, jota! Jota, jota! Jota, jota! Jota, jota! Jota, jota! Jota, jota! Vou dançar! Vou dançar, filmando, tá? Jota, jota, jota! Aquele avanço nas cores era comigo a rodar. Encontra a sangue no chão e dos seus olhos chorando. Quando o coração queria, ela disse, queria, quer dar-lhe prazer. O casamento é sagrado. O casamento é sagrado. O casamento é sagrado. Ela casamento é sagrado. Mas parte das cores é segredo. Mas não podia atrás de mim, dá toda essa minha dor. Vindo a balsa das cores... uds de perdos, só conseguiu braços também. Como a minha ordem douxa ame eu dou, Chora, não merece a Deus Gostei, meu amor, nós ria Gostou de mim, fomos forte, os dois Gostei, nós foi traiçoeiro O homem vem, eu cheguei depois Gostei, meu amor, nós ria Gostei, meu amor, nós ria Cheguei no seu pensamento Também não fui, esqueci São longas noites pra mim Hoje as reais são Eu consigo te dar É lá do meu coração Hoje com a balsa das flores São tantos amores A alegria e a lutar Com a dança de trás Com a flor, eu vou lá Aquele amor que não sei mais dançar Essa é a saia Saia do Fuxico Só mais um pouquinho que vai tirar uma foto Tudo feito à mão Coisa mais linda Parabéns O tempo da babó Isso aqui é uma obra de arte Uma peça dessa, né? A senhora costurou? Eu que fiz Parabéns, olha Essa saia é em memória As nossas babosas Fazia tanto o que eu Saia do Fuxico Meu Deus Eu não conhecia É Mas as babó Faziam isso aqui, ó Pra fazer De retalho Pra fazer tapete Fazer roupa E agora Tá voltando a moda Na arte De enfeitar roupas Muito lindo Parabéns E agora E agora Esta tarde morou Quando o sol Espacito se vai As engrenças Não tem um vazão Passageiras Do rio Por o lugar E as gitalas E pernas Impressões Dos velhos De pé Sempre vindo A dormida Se come Na lembrança Da primeira Vida Sempre vindo A dormida Se come Na alegrança Da primeira Vida É É É É Um músico Antônio Matias Concrepando 15 anos De vida Na naturidade Hoje o Antônio Matias É verdade Que contente Eu quero ouvir Aquela guitarinha Que você faz No teclado É o Vé Pra jaca Vamos lá Vamos lá. 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 Já deu. Vamos lá. 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 Vamos lá.